Só putaria avançada, dormi em vinte e cinco Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo É muita, é muita dica da minha vida Já não sei o que eu faço, quebro o mato, outro dia O vizinho fica bolado com o barulho, ó, que foda Toque dentro do barraco e com o barulho, ó, que foda Toque dentro do barraco, aê, aê, Nequina Só putaria avançada, dormi em vinte e cinco Eu levei ela pra minha casa, pra nós não transar na rua Vamos transar na sacada, observando a luz da lua Do nada, peguei o cara, olha só, mas que loucura Tô botando nele a vizinha, batendo uma Tô botando nele a vizinha, batendo uma Do nada, peguei um fraca, olha só, mas que loucura Tô botando nele a vizinha, batendo uma Tô botando nele a vizinha, batendo uma Aê, Nequina Toque dentro do barraco e com o barulho, ó, que foda Toque dentro do barraco e com o barulho, ó, que foda É muita dupa da minha vida, já não sei o que eu faço Quebro uma, outro dia o vizinho fica bolado com o barulho, ó, que foda Toque dentro do barraco e com o barulho, ó, que foda Toque dentro do barraco, aê, aê, Nequina Hoje eu vou fazer tua boceta de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Vou fazer tua boceta de x-tudo Hoje eu vou fazer tua boceta de x-tudo Pra fazer o cheiro é que eu suar